Foi o seu Solimar que encontrou o pedaço de um braço boiando na Baía de Vitória, mais perto da margem de Pau, em Vila Velha. Foi hoje bem cedo, quando ele ia fazer a primeira travessia do dia. Passamos perto e vimos uma coisa estranha, parecendo alguma coisa morta, tipo um gato. Aí chegamos perto para ver direitinho o que era e paramos com a cena, que era um braço de uma pessoa, tá entendendo? É chocante a gente ver uma cena dessa aí, tá entendendo? Lamentar, porque é uma pessoa, né? Ser humano, né? O braço estava bem decomposto, mas ainda podiam se ver as unhas. A perícia atestou que, pelas características, é um braço direito, feminino e com tatuagem. O nome é difícil de ver, mas algumas letras foram identificadas pelos peritos, como R, U, Y e com o final IL. Este é mais um pedaço de um quebra-cabeças assustador. Em 12 dias, a Bahia de Vitória vem sendo o palco de uma situação extremamente macabra. Um encontro de partes de corpos de mulheres. O que a polícia ainda não conseguiu explicar é quem está fazendo isso. Matando e esquartejando mulheres. No dia 11 de julho, mostramos a retirada de pedaços de corpos de um valão em Jardim América. Havia um tronco, quatro pernas, indicando duas vítimas. Faltavam quatro braços e duas cabeças. No dia 17, o braço esquerdo de uma mulher foi encontrado no sentido oposto ao de hoje, na Ilha da Fumaça, em Vitória. Era o braço feminino, bem preservado, com tatuagem de Jô e Tiago. Tchau. 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 Tchau.